Na Romênia, quando entrou o governo comunista, a primeira coisa que fizeram foi reunir a todos os pastores das igrejas. E o governo comunista organizou todas as igrejas. E quase todas as igrejas, para não ficarem mal, decidiram trabalhar com o comunismo. Somente uns poucos pastores que sofreram anos e anos encarcerados sob tortura. Muitos morreram na prisão. Outros, depois de anos, sobreviveram e foram libertos. Mas os pastores, em sua maioria, decidiram trabalhar em harmonia com o governo comunista na Romênia. Bem poucos tiveram coragem para dizer firmemente Comunismo e religião de Deus não se combinam. E não podemos misturar e não podemos adulterar a verdade. O comunismo é contra Deus e não se enquadra nos ensinamentos da Bíblia. Na Hungria A Hungria também era comunista Eu fui... Eu estava na Áustria Estive na Europa em cinco meses, pregando em todos os países Um dia, me chamaram e fizeram uma visita Vieram... Como a Hungria não é muito longe da Áustria Dois pastores vieram visitar-me Mas qual não foi a surpresa? Quando chegaram ao colégio, lá onde eu estava Um pastor se apresentou como o presidente da Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia E o outro se apresentou como o presidente da Igreja Reformada E os dois vieram no mesmo carro me visitar Eram amigos E me contaram um pouco da história E me convidaram a ir à Hungria E isso resultou em muitas visitas Visitas minhas à Hungria E quando eu fui lá Me convidaram para pregar na Igreja Adventista E depois fui à Igreja... Eles não chamam Igreja da Reforma Eles chamam Kerak Dizem Não estamos protestando Mas temos um problema E qual é o problema? O problema é que Nos dias do comunismo Da Hungria O presidente da União Reuniu todas as igrejas E ordenou que cada membro da Igreja Tinha que assinar um documento de lealdade a ele E eles disseram Mas nós não devemos lealdade a um homem Somos leais a Deus Não Aqui tem que assinar um documento Dizendo Sou... Vou ser leal ao presidente da União Bom, pelo menos uns 30% Da Igreja não assinou Muitos pastores não assinaram Muitos membros não assinaram E num só dia Excluíram 30% de toda a Igreja do país Era um grande número De pessoas De uma só vez Excluídos E o que fariam? Bem, não queriam formar uma outra Igreja Não podiam usar o mesmo nome Então formaram uma Igreja Que se chamava Kerak E Kerak Simplesmente significa Que é um grupo de irmãos E com os seus pastores Que haviam sido excluídos Por não assinar Eles tiveram que formar Sua própria instituição Seguiram Seguiram leais A administração Mais em cima Mas ali Na Hungria Não podiam Participar Na Igreja Então Passaram anos E nunca puderam resolver Um dia O pastor Neil Wilson foi lá A Hungria O pai do presidente atual O pastor Ted Wilson Veio o pastor Neil Wilson E os irmãos Pediram uma audiência Com ele Não o deixaram Entrar na igreja Mas eles ficaram lá fora E ele atendeu lá fora E contaram O que havia passado Ele disse Eu me comprometo A resolver esse problema Meus irmãos Mas no dia seguinte O levaram Ao Ministério da Cultura E ameaçaram Ao pastor Wilson Que se ele fosse Atender a eles O governo Iria cancelar A liberdade Da Igreja Adventista Do sétimo dia No país Então o pastor Neil Wilson Quebrou a promessa E nunca mais Fez nada Para ajudá-los Eles ficaram Sós Então Chegou o momento Quando Pediram a mim Para ver Se eu Se eu era possível Ajudar E eu disse Bom Eu também tenho Meus problemas Eu não sou a pessoa Mais indicada Para ajudar Publicamente Mas Nos bastidores Eu posso dizer O que vocês devem fazer Porque trabalhei Trinta anos Na instituição E conheço muito bem Como pensam E como atuam Eles disse O que tinha que fazer Eles fizeram Obtiveram Uma audiência Privada Com o pastor Ted Wilson Em Washington Foram lá E depois Tiveram que ter Uma reunião Com a administração Da união húngara E estando lá Tentaram resolver algo Mas o tiro saiu Pela culatra Ao invés de ajudar Piorou Então As coisas Nunca resolveram Mas eles Amam o senhor Eles A cada sábado Se reúnem E tem cultos Excelentes Muito bons E São cuidadosos Com a música Eles não permitem Entrar rock Não tem Na igreja oficial Que oficialmente Formou parte Do comunismo Lá tem Mas eles não Seguem separados E seguem Sendo o povo Fiel ao senhor E a gente Que ama Ao senhor Lá dentro E gente Que ama Ao senhor Lá fora E eu sei Que na igreja Aqui também Tem passado Momentos Similares E nem somos Comunistas Aqui Mas Quando um Passa por Momento Quando um Por Querer defender A verdade E sofre Algo Então Aí se pode Ver Quem está Disposto A seguir Ao senhor É importante Que nós Estejamos Dispostos Que a família Aceite Ou não Aceite Que meus Amigos Aceite Ou não Aceite Que meus Pastores Aceite Ou não Aceite Minha Consciência Tem que Estar Ligada A quem A verdade E a Deus Só É a única Forma De sobreviver No futuro É que Sejamos Guiados Diretamente Pela Palavra De Deus Não Por Influências Políticas Nem Por Influências Sociais Abençoados São os Pobres Em Espírito Porque Deles É o Reino Do Céu Abençoados São os Que Choram Porque Eles Serão Consolados Abençoados São os Mansos Porque Eles Herdarão A Terra Abençoados São os Que Têm Fome E Sede De Justiça Porque Eles Serão Saciados Abençoados São os Misericordiosos Porque Eles Obterão Misericórdia Abençoados São os Puros De Coração Porque Eles Verão A Deus Abençoados São os Pacificadores Porque Eles Serão Chamados Filhos De Deus Abençoados São os Perseguidos Por Causa Da Justiça Porque Deles É o Reino Do Céu Abenço Abençoado Abençoado Sois Vós Quando Homens Vos Insultarem E Vos Perseguirem E Falsamente Disserem Toda Espécie De Mal Contra Vós Por Minha Causa Alegrai-vos E Sejam Imensamente Felizes Porque Grande É A Vossa Recompensa No Céu Pois Assim Perseguiram Os Profetas Que Foram Antes De Vós Vós Sois O Sal Da Terra Mas Se o Sal Perder Seu Sabor Com Que Se Há De Salgar Para Nada Mais É Bom Se Não Para Se Lançar Fora E Ser Pisado Pelos Homens Vós Sois A Luz Do Mundo Não Se Pode Esconder Uma Cidade Estabelecida Sobre O Monte Nem Se Acende A Candeia E Se Coloca De Baixo Do Alqueire Mas Sobre Um Castiçal E Dá Luz A Todos Os E Glorifiquem Vosso Pai Que Está No Céu Não Penseis Que Eu Vim Destruir A Lei Ou Os Profetas Eu Não Vim Para Destruir Mas Para Cumprir Porque Na Verdade Eu Vos Digo Até Que Passem O Céu E A Terra Um Jota Ou Traço Da Letra Não Passará Da Lei Até Que Tudo Seja Cumprido Portanto Qualquer Que 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 Um Destes Mínimos Mandamentos E Assim Ensinar Aos Homens Será Chamado O Menor No Reino Do Céu Aquele Porém Que Os Praticar Será Chamado Grande No Reino Do Céu Porque Eu Vos Digo Que Se A Vossa Justiça Não Exceder A Justiça Dos Escribas E Fariseus De Modo Algum Entrareis No Reino Do Céu Ouviste O Que Foi Dito Pelos Antigos Não Assassinar Mas Qualquer Que Assassinar Estará Sujeito A Julgamento Eu Porém Vos Digo Quem Quer Que Sem Motivo Se Irar Contra Seu Irmão Estará Sujeito A Julgamento E Qualquer Que Disser A Seu Irmão Raça Estará Sujeito Ao Concílio E Qualquer Que Lhe Disser És Tolo Estará Sujeito Ao Fogo Do Inferno Portanto Se Oferta Ao Altar E Ali Te Lembrares De Que Teu Irmão Tem Alguma Coisa Contra Ti Deixa Ali Diante Do Altar A Tua Oferta E Segue Teu Caminho Primeiro Reconcilia Te Com Teu Irmão E Então Vem E Oferece A Tua Oferta Entra Em Acordo Rapidamente Com Teu Adversário Enquanto Tu Estás No Caminho Com Ele Para Que Não Acontece Que O Adversário Te Entregue Ao Juiz E O Juiz Te Entregue Ao Oficial E Tu Sejas Lançado Na Prisão Na Verdade Eu Te Digo Que De Nenhuma Forma Sairás De Lá Enquanto Não Pagares O Último Quadrante Ouviste O Que Foi Dito Pelos Antigos Não Cometerás Adultério Mas Eu Vos Digo Que Qualquer Que Olhar Para Uma Mulher E Cobiçá-la Já Cometeu Adultério Com Ela Em Seu Coração O Senhor Te Abençoe E Te Guarde O Senhor Faça Resplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E Tenha Misericórdia De Ti O Senhor Levante O Seu Rosto Sobre Ti E Te Dê A Paz Tchau